Paz, queridos, agora é 5 da manhã, eu tive um sonho e nesse sonho Deus me mostrou a volta de Jesus. Eu acordei emocionada e eu creio que esse sonho não foi só pra mim. Esse sonho foi pra mim também compartilhar com vocês. Eu sonhei que eu estava no centro da minha cidade e tinha muitas pessoas, era um dia de muitas pessoas, um sol assim, um dia bonito. E eu estava andando assim com a coberta, como se fosse um edredom enrolado no meu corpo, assim, ele era colorido de várias cores. E de repente eu escutei no céu um barulho bem alto e quando eu olhei para o céu, saía assim um som do meio das nuvens, um som bem forte de trombeta. E eu falei para as pessoas do lado, é um som de uma trombeta e quando nós olhamos para o céu, eu via saindo assim vários anjos no meio daquele som. E no meio daquele som tinha um trono, alguém sentado no trono. E de repente eu vi meu corpo sair da minha roupa daquele cobertor e só ficou no chão aquelas cobertas. E aí eu acordei. Eu acordei muito emocionada porque nunca imaginava ter essa experiência da volta de Jesus. E nunca imaginava essa experiência de ver o céu, de ver as trombetas, de ver os anjos, de ver o trono. Nunca esperava. Mas hoje eu tive essa experiência que Deus falou para mim assim, compartilhe, fale, porque muitas pessoas duvidam, muitas pessoas acham que nunca vai acontecer. Acho que Jesus está muito longe de voltar ainda e está perto, está perto, os sinais, Deus está dando os sinais. Se prepara, fique atento, como as dez virgens, se prepara, porque cinco não estavam preparadas. Se prepara, busque o Senhor, busque com toda a tua alma, se entregue ao Senhor com toda a tua alma, não por medo, mas por amor a Ele. Que eu desejo dEle um dia de nos buscar, queridos. A palavra de Deus fala em Mateus, Mateus 24, quero ler para vocês. Eu leio no 30, que está assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e toda a tribo da terra. E mandarão do homem e todas as tribo da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Isso é uma palavra que é verdadeira, queridos. Eu pensei assim, acho que eu não vou gravar, vou guardar para mim, mas eu creio que não é para guardar para mim. Creio que é para falar para você também que tem essa esperança, para você que crê nisso e para você que tem dúvida. Para você que, às vezes, acha que nunca vai acontecer isso, Deus hoje está falando com você, creia. Creia que Ele vai voltar. Ele vai voltar, está chegando a hora, creia. Você vai voltar, está chegando a hora, creia. Obrigado.